Olá, bom dia. O ministro da Saúde, Alessandre Padilha, abre hoje o quarto seminário nacional sobre saúde em desastres. O evento é realizado em comemoração à Semana Nacional de Redução de Desastres Naturais. A repórter Daniela Almeida tem as informações ao vivo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. O objetivo deste seminário de três dias em Brasília é trocar experiências sobre formas de reduzir os efeitos dos desastres naturais sobre a saúde humana, como a ocorrência de epidemias. São exemplos de desastres naturais, enchentes e também furacões e deslizamentos de terras que acontecem, sobretudo, em áreas consideradas de risco. Nesses casos, o Ministério da Saúde atua em parceria com as secretarias municipais e estaduais de saúde para fazer, por exemplo, a distribuição de kits de medicamentos. Lembrando que o SUS, Sistema Único de Saúde, já conta com a estrutura do VIGI Desastres, que é a Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos Associados aos Desastres, e que atua justamente nestas situações. Esse seminário começa logo mais às 9 horas da manhã. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta, então, com outras informações sobre o Seminário Nacional sobre Saúde em Desastres. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música